É o fio diferenciado, vem com o ladrão, é uma amostra Ele vem na primeira na disputa final Pega do 2, bora, 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 pega Agora o fio do sábado, como é que dá com o fio aqui Abriu a primeira na disputa final 1, 2, 3, na boca do balaio, bota, bota, bota 1, 2, 1 1, 2, 3, na boca do balaio